Deixe seu like nesse vídeo e comente o unicórnio! Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no Adopt Me Eu não estou sozinha Vocês estão vendo quem está aqui juntinho comigo? Pois é, é o meu unicórnio Sim, aquele dia eu passei 24 horas sendo babá de um cachorrinho E adivinha o que eu vou fazer hoje? Vou passar o dia todo cuidando do meu unicórnio Que é o meu pet preferido E ele já é adolescente, pessoal Então ele está cheio de vontades Então como eu serei babá dele hoje Tudo que ele me pedir eu vou fazer Então vamos lá que eles já têm aqui algumas vontades A primeira, ele quer ir para a escola Leve o seu bebê à escola para aprender algo novo E também ele está com fome O que será que a gente vai fazer com o unicórnio primeiro? Eu acho que é mais fácil ele comer Então o unicórnio pode comer tudinho Para acabar com a sua fome Eu sei que você queria pizza Só que ração é mais saudável Ele já comeu tudo Agora eu vou pegá-lo no colo E vou levá-lo até a escola Eu acho que se eu for caminhando Vai ser muito trabalhoso Mas adivinha o que eu posso fazer? Eu posso ir caminhando no meu próprio bichinho Isso é muito legal Então vamos lá fazer a vontade do unicórnio Ele quer aprender novos truques na escola Mas eu não sei se isso vai ser possível Porque nós já ensinamos para ele Todos os truques possíveis para a idade dele Vamos ver o que é que o adestrador vai falar Chegamos unicórnio Estou fazendo isso porque você pediu Vamos lá falar com ele Bom dia senhora Quer que eu treine seu animal? Eu quero treinar o seu unicórnio Mas ele é muito novo para aprender mais Volte quando ele for um pouquinho maior Tá vendo unicórnio? Deveríamos ter vindo outra hora Mas então Deixa eu ver os truques que você sabe até agora Para truques deitar Olha só Ele deitou E agora ele também pode pular Que truque fofo E o que mais? Sentar Isso Parabéns Agora chega Porque você precisa dormir Mas você não vai dormir aqui na escola Você vai dormir lá em casa Que é muito mais confortável Nós vamos embora de carruagem Tudo bem Vamos indo O caminho pode ser esse Vamos fazer um caminho mais longo, né? Quem sabe você não dorme no caminho, né? Ah, ele já tá dormindo aqui no meu colo Mas eu vou pra casa fazer a vontade dele Ah, o caminho de casa tá um pouco longe Eu vou ter que dar a volta na cidade toda Isso é porque eu não sei dirigir direito Tudo bem Estamos chegando Vai ser tudo muito legal Ai, ele é muito dorminhoco Já tô chegando, Nicole Para de reclamar Eu vou colocar você na sua caminha Para que você possa dormir Fica tranquilo Olha, já chegamos Tô subindo a escada Sem reclamação, hein? Ok Ele vai dormir agora Dorme aí, unicórnio Ele dorme acordado, né, galera? Mexendo o rabinho Tudo bem, né? Cada um dorme do seu jeito Não vou falar nada sobre isso Olha Não tá mais sonolento? Está bem descansado? Que bom, né? Que bom que está bem descansado Você está se comportando tanto Que a mamãe vai comprar um presente para você Aqui no lugar de mascotes Vamos ver O que é que você pode ganhar Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou te dar uma cama-castelo E vai ser cor de rosa Para combinar com você E aí, você gostou do presente? Eu achei incrível O que você quer fazer agora? Vamos brincar no parquinho? Tá, mas antes vamos mostrar de novo Os seus truques para o pessoal Porque isso vai ajudar você a ficar adulto Vamos lá Deitar Estou com sede Tá bom, não quero fazer truque Tá bom, desculpa Desculpa Eu preciso de um banho Ai meu Deus Eu vou fazer você fazer tudo isso Vem Vem, 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 vem Corre Corre aqui atrás da mamãe Corre Ok Vamos lá Bebe sua aguinha Porque você está com sede E depois vamos direto para o banho Tá precisando de um banho mesmo, né? Tá muito fedido Vem, toma banho Ai, que fofinho Meu bichinho tomando banho Ele é muito lindo, né pessoal? Ahn Eu estou com fome De novo Você acabou de comer Vem então Eu vou te dar uma comidinha especial Que eu tenho aqui, ó Comida Olha só Olha só Vou te alimentar Vamos ao parquinho Estou com sede Você vai beber água Antes de ir para o parquinho Então, né? Porque lá no parquinho Vai ficar difícil De beber água Ai, ele pede as coisas Toda hora Tá sendo muito difícil De cuidar dele Vamos Eu vou te levar Mas é melhor É melhor ir em você É melhor ir montada em você Porque se eu for de carro Eu não sei dirigir direito Estamos indo para o parquinho Vamos ligar o GPS Porque você está entediado E a gente vai direto para o parquinho Uhul Vamos brincar no balanço Vai ser divertido Vamos lá Chegamos Descer Vem no meu colo Para a gente brincar no balanço Para você não ficar entediado Yuppie Yuppie Brincando Brincando Opa A gente caiu do balanço Vamos de novo Vamos de novo Dessa vez sem cair Tenho que tomar cuidado Se eu derrubar ele no chão Sem querer Ele pode morrer Eu não posso fazer essa maldade Com o meu bichinho preferido, né? Vamos brincando Lá, 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 lá Tá se divertindo, Unicórnio? Ele disse que tá se divertindo sim, pessoal Que bom, né? Eba Ele não está mais entediado E aí, o que você quer fazer agora? Vamos dar uma volta pela cidade? Vem comigo Vamos ver o que tem por aqui Vamos até o pet shop Vamos ver quais são os itens que tem novos lá Será que tem algum item novo? Ou será que o pet shop ainda está em reforma, hein? Vamos descobrir juntos Tudo bem, estamos chegando lá Ah, eu quero comprar vários presentes pra você Vamos entrando aqui Olha só Tem alguns brinquedos que vão chegar em breve Então, o que a mamãe pode fazer É comprar mais comida pra animais É a única coisa, né? Você quer comer mais uma vez? Comer é sempre bom Olha, dessa vez é um biscoitinho É só um petisco O que mais que eu posso fazer? Eu vou te dar mais comida Eu vou te deixar bem gordinho E bem saudável Hum, que delícia de comida, né? Então, olha aqui, filho Seus amiguinhos Um grifo e um cavalo Você é o mais lindo de todos Bom, acho que já cuidei de você bastante Agora está na hora de voltar pra casa Bom, pessoal Esse foi o meu dia de babá Com o meu unicórnio E aí, vocês gostaram? Qual é o próximo animal Que vocês querem que eu seja babá? Deixem aí nos comentários Agora eu vou levar o meu unicórnio pra casa Para que ele possa descansar Porque hoje foi um dia muito cansativo Mas eu me diverti bastante cuidando dele Eu acho que eu sou agora Oficialmente uma ótima babá de unicórnios